Fica à vontade. Boa noite, Alcino Miller. Boa noite, boa noite, Gilvaldo. Boa noite ao pessoal de Caxias. A moça ali da queda faz parte da confraria, né? E aqueles que vão entrar ainda, talvez. Eu digo para você, Gilvaldo, que isso é resultado dos meus 70 mil quilômetros rodados pelo Brasil, sempre perseguindo a literatura. E hoje eu estou aqui na sala de gestão de ideias, porque um dia eu estive em Caxias e tive a oportunidade de conhecer vocês. E agora, trazendo o Tarciso, que faz parte da confraria, eu só posso estar aqui também com o Tarciso, com a Janusa, porque eu ousei dar uma volta a Patos. E quem me levou a Patos foi Alírio Meira Vanderlei. E eu fui visitar o Alírio, que já está morto, e eu trouxe na mala uma centena de escritores, poetas, profissionais liberais, que estão vivos. E o Tarciso, segundo a Janusa, muito vivo, né? Andando, fotografando, visitando. Então é um prazer muito grande, viu, Tarciso, estar com você e estreitando esses laços entre Paraíba, Maranhão, Santa Catarina e daqui a pouco outros estados. Eu espero que realmente... Já decidi, eu venci aí o Rio Quinto, já na agenda, assim que eu vou ter que voltar a Patos, e voltando a passo, eu dou uma passada em Rio Quinto também, que vale a pena. Então, eu quero te agradecer e eu vou curtir a tua fala e vou aprender muita coisa, porque eu acho que tem comum também, né? Porque eu sou de origem alemã e a cidade também foi colonizada, ou pelo menos um pouco ali pelos alemães, né? E vou aprender muita coisa. Muito obrigado, Tarciso, muito obrigado ao pessoal. e estaremos juntos. Muito obrigado. Eu sou de você, Tarciso, Tarciso, a apresentação que está aí do nosso caro amigo Azul Miller. Você fica à vontade aí para usar os slides, dar os seus movimentos na nossa sala. E não é a primeira vez que você está aqui, né? Já tem que estar falando do bate-papo. Hoje, na condição desse... que conduzia esse bate-papo. Tem que estar chegando. Boa noite, Tarciso. Eu pensei que está no carnaval, né, Azul? Já não está no carnaval. Do lado da casa. Não está tendo para a vida. Não, eu fiz isso, né? Está certo. Eu estou com você, Tarciso. Fique à vontade. Ok, boa noite a todos. É uma satisfação, um prazer ter atendido esse convite de Alcino, do seu, do pessoal do Estatamento. Primeiro, antes de mais nada, é só esclarecer que aqui não está um historiador nem tem a pretensão daquela rigidez histórica, científica. Nós vamos ter um bate-papo de um natural da cidade, apaixonado por essa serrinha, e falar sobre a curiosidade e as impressões que, nesses 63 anos de vida, eu consegui pesquisar e buscar alguns fatos curiosos da cidade. E essa palestra, eu já apresentei algumas vezes. A primeira vez que eu apresentei uma palestra idêntica nesse foco, eu era coordenador de um curso de ciências contábeis em uma das faculdades que eu lecionei. E só como introdução aqui, uma colega que era coordenadora do curso de hotelaria e turística e a primeira turma, uma pioneira que estava sendo formada, ela queria fazer uma palestra sobre a cidade da Manguap, que, na realidade, era o município sede quando o Rio Tinto não existia. Rio Tinto era uma aldeia indígena. E, na época, eu consegui convencer minha colega de faculdade, minha colega coordenadora, e por que não o Rio Tinto? Ela, se você me convencer, e o pessoal, de uma certa forma, do Manguap, eu acho que não gostou muito, mas eu falava que essa curiosidade de Rio Tinto suplantava o fato histórico de Manguap ser um dos maiores municípios, foi um dos maiores municípios do Estado, para vocês terem uma ideia, territorialmente, era o maior município do Estado, várias cidades do seu entorno, eu acho que umas 13, 14 cidades hoje, inclusive, a própria Rio Tinto, era um distrito, eram locais pertencentes à cidade de Manguap. Então, eu fiz essa palestra para a turma de hotelaria e turismo, e ensejou um trabalho de levantamento turístico, que era o trabalho de conclusão do curso, lá na cidade. Na época, a prefeita, que hoje, pelo terceiro mandato, é a prefeita que assumiu recentemente, ela participou com o esposo, o esposo também tinha sido prefeito duas vezes, com secretário de turismo, e deram todo o apoio àquela estratégia de levar a turma pioneira de hotelaria e turismo na época da Aspen para a cidade. Então, só reforçando, aqui está um bate-papo de um apaixonado por essa terrinha querida que eu nasci. Deixa eu começar a colocar aqui, tentar colocar os slides para a gente transcorrer por alguns inícios aqui. já conseguem visualizar? Sim, está ok, está aqui na tela aqui, Jair, Luan. Ok, vamos aprender rápido. Isso, nós temos aqui os precedentes históricos dessa época, que eram esse início de... Deixa eu voltar aqui. virada do século XIX e do século XX, como eu falei inicialmente, eram os principais núcleos econômicos do Estado, populacionais também, tinham uma importância vital na economia paraibana, com predominância da indústria do açúcar, criação de gado, era agudão, então, era aquela terra das grandes oligarquias, dos grandes engenhos, e, na virada do século XIX e do século XX, isso começou a decair. A pungência, vamos dizer assim, a epopeia de Mamanguá, nessa importância histórica, pela decadência desses engenhos, da indústria canavieira, quando outros países do mundo começaram a exportar açúcar, e tinha uma grande vantagem para quem queria investir por aquelas terras, que era disponibilidade de extensas áreas de terra, esses engenhos, que chamavam engenhos de fogo morto, os engenhos desativados, que foram perdendo importância, e muitos recursos naturais abundantes. Aí, a gente chega aqui num contexto que é onde entra um dos grandes pioneiros da industrialização aqui do Nordeste do país, que era a chegada do Erma Lundering, ainda no Rio de Janeiro, no século XIX, na segunda metade do século XIX, com uma bagagem, vamos dizer assim, cultural, uma bagagem de preparação, vindo de uma crise na Europa, e fugindo, e tentando melhorar de vida também, sozinho, mas o cara tinha uma bagagem muito boa, que era falar sete idiomas, depois, logo em seguida, ele viu que o Rio de Janeiro tinha uma concorrência, aquela história da sete do Império, a virada para a República, muito forte, e ele vem para Pernambuco, e em Pernambuco começam alguns negócios no porto do Recife, que era exportação de açúcar, cera de carnaúba, uma série de produtos na época que eram vendidos tanto para a Europa como para os Estados Unidos, e ele começou esse negócio no porto, e foi construindo paulatinamente um império. Descobriu que o Brasil não produzia pólvora, e ele fez, construiu uma fábrica de pólvora em Pernambuco, e a partir daí começou a seguir com o crescimento dos seus negócios. Comprou uma fábrica de tecidos, que é onde entra essa primeira etapa aí para a gente chegar em Rio Tinto, na cidade de Paulista. Essa fábrica já existia e eles começaram a investir. Mas em 1907 ele falece. Essa foto é da família Lundrig, que é o Hermann Theodoro Lundrig, a Ana Elizabeth Lundrig, aí aqui tem os filhos Hermann Lundrig, Frederico, e a gente não vai se estender muito por isso aqui, não. Então, a expansão do Império dos Lundrig, com esse início desse complexo industrial em Pernambuco, ele precisava expandir os negócios. Essas figuras que vocês estão vendo aqui, a esquerda de chapéu aqui, é o fundador de Rio Tinto, é o sucessor do Hermann, o filho mais velho, e ele foi quem iniciou, teve a ideia de expandir para Paraíba, para o interior de outros estados do Nordeste, os negócios da família. Então, em 1917, um pouco antes, até no final de 16, o Frederico Lundrig manda um observador para o estado da Paraíba e para o estado do Rio Grande do Norte para verificar onde poderiam instalar uma nova fábrica de tecidos. Eles queriam extensas áreas de terra, baratas, subsídios, como sempre, desde aquele início, quem não queria subsídio? E chega a essa pesquisa desse olheiro dos Lundrig em Macaíba, no Rio Grande do Norte, e chega a Mamanguá. E comparando Macaíba no Rio Grande do Norte com a Mamanguá, o olheiro sofreu grande influência pelo que encontrou em Mamanguá e o que ouvia lá em Mamanguá a respeito dessas terras baratas, mas que, de uma certa forma, não oferecia grandes atrativos por ser terrenos alagatiços, eram pântanos infestados de mosquitos na época de paludismo e uma coisa até um pouco prejorativa que o Rio do cidadão do cartório na época disse, o que é que você vai ver num lugar daquele onde só tem infestação de mosquitos, pandemias e índios que não gostam muito de trabalhar. e ele, quando repassa essa informação para o Frederico, e o Frederico analisa e tem uma outra visão muito mais abrangente do que a dele, diz o seguinte, o local é o que eu pretendo, não Macaíba no Rio Grande do Norte. Tem tudo quanto eu quero, tem extensas áreas de terra, tem os recursos naturais que eu preciso, mas na frente eu vou dizer os motivos também e oferecia a possibilidade de isolamento que seria extremamente importante para a estratégia do negócio do negócio fabril, quando começa de fato o operariado a trabalhar e fez a opção pela aquisição de terras em Mamanguape. Por uma razão também estratégica, em Mamanguape e onde hoje está localizado em Rio Tinto, tem um distrito, hoje distrito de Rio Tinto, Salema, que tinha o maior porto de exportação do estado da Paraíba como um todo, desde a época do Império que esse porto se destacava, o porto de Salema, que hoje não tem nem marca, nem resquício de água que por ali andou água em função da dragagem, recuo do rio, mudaram, a economia mudando a paisagem ambiental. Então, o primeiro passo disso daí foi a aquisição de um engenho de fogo morto, como eram conhecidos os engenhos que estavam desativados em desativação. Só que esse engenhozinho tinha 660 quilômetros de extensão. Claro, isso aqui era muito difícil de estabelecer corretamente esses limites, porque boa parte dessas terras aqui também eram aldeamentos indígenas. E só ainda nessa contextualização histórica, porque era tão importante esse local aqui, porque por aqui passaram franceses, holandeses e se fixaram por um tanto tempo, exploraram, acabaram, os franceses principalmente dizimaram o que tinha de pau-brasil nas grandes reservas de mata atlântica que tinha nesse litoral, o litoral norte da Paraíba, que era importância estratégica para aquelas épocas de pós-descobrimento do Brasil. Então, o negócio intermediado, o nome desse intermediador chamava-se Arthur Barbosa de Gói, que era o olheiro que recebeu essa missão e o Frederico Lundrich disse que se instale aí em Salema, ao lado do porto, e eu não quero ficar só com essa terrinha do engenho, não, a gente vai tentar estender e era um ponto estratégico de recrutar depois mão de obra para o local e buscar algum tipo de atrativo. Ele se instala, cria uma espécie de... de venda de mercadinho na época e para ir conhecendo, tomando parte da cultura local e estabelecendo os primeiros fundamentos do que viria a ser os primórdios de instalação da indústria. Avançando um poucozinho, um pouco mais do tempo, essa coisa da compra e da aquisição acontece em 17, e de 17 a 24, começa essa verdadeira epopeia dos Lundriggins nessa região. O Apolônio de Gomes Arruda, nomeado administrador dessa propriedade, e o Frederico Lundriggi traça um documento com uma série de prioridades estabelecidas do que ele deveria fazer, de desmatar, de desbravar, dragar extensas áreas de terra e, principalmente, fazer esse atrativo de mão de obra para esse local. E começaram um processo fenomenal de dragagem, de esgotamento das águas da Lagoinha para o rio Mamanguap, onde hoje a sede do município é uma lagoa que, gradativamente, paulatinamente, foi dragada. Plantaram eucalipto, que o eucalipto consome muita água para poder dar uma estrutura de terreno mais sólida, onde pudesse ser implementada as primeiras estruturas do que seria a fábrica. E ele se apresenta ao prefeito de Mamanguap, dizendo das intenções, e começa uma negociação para a instalação dessa fábrica que, já, tocada pelo Frederico, junto ao governo da, então, província da Paraíba, que, na época, era Paraíba capital e Paraíba estado. Essas negociações ensejavam a possibilidade de incentivos para que se começasse esse grande empreendimento. empreendimento. começa aí a epopeia de um ambiente extremamente hostil, de natureza, vamos dizer assim, hostil, mas muito rica, a começar a instalar as bases do empreendimento. Então, imaginem desmatamento, claro, nesse início, também, utilizar um comum de obra indígena e tentar recrutar gente para esse grande empreendimento. Eles tinham capatais, olheiros, que começaram a rodar as cidades do interior da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, oferecendo, vamos dizer assim, uma... a terra, a Canaã, que aquelas populações sofridas, já do grande polígono das secas aqui do Nordeste, viviam em busca de uma vida redentora. E só para vocês terem uma ideia, eles começavam a oferecer essa possibilidade de mudança radical de vida, era dizendo que Rio Tinto tinha a possibilidade deles encontrarem montanhas de cuscuz, chafariz que brotavam leite, e era a Canaã redentora para aqueles problemas todos de seca do Nordeste, de miséria que tinha. Era uma forma de um atrativo. E nessa criação da... nessa criação nesses primeiros momentos de instalação, eles começaram a construir uma parte de olaria para produzir tijolos, fazer essas primeiras infraestruturas e criaram uma rede em função da largueza, vamos dizer assim, do rio Mamanguap, que era o principal escoador de acesso ao mar, lá pela Baía da Traição, foram instalando portos fluviais, foi criada uma ferrovia para ir buscar desde a praia de Miriri, praia de Campina, a madeira que ia gerar nos fornos daquelas formalhas que iam ser força geradora motriz de eletricidade de tudo, porque o empreendimento exigia um grande número de operários e as primeiras máquinas que chegavam todas importadas, inclusive essa maria fumaça que até bem pouco tempo estava em exposição em Rio Tinto e por falta de cuidado do município levado para o município sede de Paulista, que é a sede do grupo e esse local o aldeamento mais conhecido era a vila de Montemó que era de importância estratégica por lá a convivência dos índios com franceses com holandeses depois a expulsão depois a predominância dos portugueses que expulsaram os últimos holandeses de lá e chega a Rio Tinto as primeiras estruturas os primeiros nomes conhecidos da área antes de nem se pensava em Rio Tinto foi Vila de Montemó Vila da Preguiça em razão do nome do engenho e em Nova Sustéria o Lé a a a a a a a a . . . e a área que os acessos de construção não vão mudar o município de serviço de coletivo como a distância que tem aí é de 16,17, não é de não, não é de não, não é de não agora é o seu instrumento que dá para o acesso daquela relação, que dá para o acesso que é o seu ponto a construção dos processos de construção e as primeiras que a gente trabalha lá a gente está indo à indústria e por que a gente começa a se arrastar porque a gente precisava alajar esse seu aula além dessa versão biológica que era o campeão de serismo e ela era acertada se der quadra de cascação mais pequena na pré-cada ele não precisava acertar dessa versão biológica quadra de casca então então existe uma razão e trazendo até a Europa todos os ex-exércitos que iam trabalhar com as avançadas da ramada e os projetos cientistas que eram historiadores que eram principalmente até o ex-exércitos e até ex-exércitos e até o ex-exércitos para cuidar da razão, que é trazer as relações, porque a ideia era ter uma aula do sistema onde não se precisasse de nada, nem dar acesso a serviço, nem dar aula, e esse exercício de isolamento é uma estratégia, uma estratégia, uma estratégia, uma estratégia, uma estratégia, uma estratégia, um isolamento, porque a gente está nem sabinado, por meio que não são contaminados e assim por internet, eu não é federal, eu não sempre que me mandei, esse exercício de isolamento e isolamento. 10, 15, 17, 15, 16, 16, 17, 16, 17, 17, 18, 19. 19, 19, 20. o projeto federal, inclusive a relação exceção pelo presidente da que conseguiu ser em 25, 25 anos a exceção total a causa do empreendimento que está parado com uma condição que nesse empreendimento eles tivessem a posição de dar a que a data de empreendimento o presidente estava lá, infelizmente tudo era a sanção, saneamento saúde segurança tudo, eles tinham que proibir para essa massa que se iria dar as populações um pouco mais na minha frente e operar a área que se iria aquela especialidade já era o deserto, tanto mecanizada mas não com a modernidade de viver até depois e exigiria o resto do grupo de população deseja ser uma maior desigualdade só um minuto só um minuto só um minuto vocês estão todos acompanhando acompanhando porque aqui não tem nada que você tem que o senhor também eu não eu não eu não eu não eu não eu não Então, eu vou seguir depois. Agora, deixa eu voltar para a conferência. Deixa eu ver se eu faço isso, Tatiana. Muito obrigada, Tatiana. Em apresentação de slides, aí você clica. Aí, apresentar duas tênis. Está conseguindo? Vou ligar o áudio, por favor. Estou não, Tatiana. Aparece aqui duas telas, uma janela, duas janelas. Aí, eu clico nela. Aí, você vai clicar em minimizar, lá no quadrinho de cima do computador. Aí, você diminui um pouco da tela e vê a gente e consegue falar e apresentar. E aí, você vai clicar em minimizar, lá no quadrinho de cima do computador. Então, voltando aqui para a sequência dos slides, né? Então, só cito o ano. Chega a inauguração da fábrica. A companhia de tecidos e o tinto já tinha esses benefícios fiscais e cria toda uma infraestrutura de cidade. Começa os primeiros arruamentos e a cidade já nasce completamente planejada. Fazia inveja à sede do município, à Mamanguape, porque Mamanguape, as ruas eram iluminadas com lampiões de gás, de querosene, e Rio Tinto já tinha energia elétrica. Rio Tinto tinha saneamento. Um pouco mais na frente, a gente vai falar sobre essa segregação que tinha da moradia, do operário, do operário mais qualificado, do mestre, do engenheiro, da diretoria, que vocês vão ver que existe toda uma segmentação criada, que era assim, aquela coisa dos extratos sociais não se misturarem. Era a companhia oferecia tudo, oferecia pão, circo e tudo mais, mas assim, cada macaco no seu galho. O operário Ariado morava em casas, depois eu vou mostrar a tipologia das casas, que isso é muito bem definido, para que não houvesse aquela aproximação entre a elite, vamos dizer, dominante, a elite de poder, e o proletário de um modo geral. Esse proletário era aquela classe campesina que tinha sido recrutada com essa promessa de um oásis que ia encontrar, e da canaã que brotava por escuro no meio da rua, e o chafariz brotava um leite. E um fato curioso, antes que eu esqueça, é a parte de recrutamento que era feita. Constam alguns antigos das cidades que eu conversei, que eu tive o prazer de alcançar, inclusive um tio avô meu, a minha mãe é negra, a família todinha de ascendência negra, e esse tio avô era conhecido como Pedro Carreiro, ele tocava aqueles carros de bois enormes, que era quem arrastou as primeiras máquinas lá do porto de Salema para a fábrica em cima desses carros de bois. Ele e mais uma frota que tinha desses carros de bois, imagina tudo rudimentar, até a instalação, claro, da ferrovia, essa epopeia era no lombo de bois, de jumentos, de tudo. Então, ele contava essa história do recrutamento, que o Frederico Lundrigo, o coronel, como todos chamavam de coronel, que era a patente requerida pelo poder econômico, e quando chegavam aqueles caminhões desses capatazes com famílias inteiras, e o coronel queria que viesse com a família toda, porque era para servir de mão de obra, e essas gerações, quanto maior e numerosa fosse a família, mais possibilidade de mão de obra ia fornecer à fábrica e garantir a sucessão dessas gerações na fábrica. E o coronel recebia essas famílias, primeiramente naquelas palhoças, antes do arrumamento, antes da criação da cidade, e recebia um a um todos os membros da família, e uma das coisas que ele olhava era pedir que estirasse as mãos para ver se o cara tinha a mão encalejada, que aquele era trabalhador, aquele era de fé, e ia separando já essas pessoas e já designando onde era que ia atuar. E se tivesse alguma qualificação, se fosse alfabetizado, já poderia pegar uma subsessão daquela de fiação, tecelagem. As mulheres, comumente, eram extremamente segregadas, porque, na ideia desse povo, inicialmente, as mulheres tinham que trabalhar em locais que não fossem de pensar, que não tinham o direito de pensar, de raciocinar. Então, o breque da máquina de fiação e tecelagem era o destino da maioria das mulheres. Por isso que as seções de fiação e tecelagem eram inúmeras e quase todas compostas por mulheres. Não exigia grandes esforços físicos. Nessa tela aqui, vocês têm uma ideia mais ou menos de como eram esses tiares no início. E aí, avançando um pouco mais, já famosa, Rio Tinto, já projetava no cenário nacional, nessa verdadeira revolução industrial que era trazida ao Estado pelos Lunders, chamou a atenção do poder. E, em 13 de setembro de 1933, Getúlio Varga chega a Rio Tinto. A inveja que falam na época de Mamanguape é que Mamanguape formou pilotões de segurança, de polícia, para bater continência para Getúlio, que ia para Rio Tinto, sem dar acabimento, sem parar em Mamanguape. E olhe que Mamanguape é um município famoso, porque, ainda voltando àqueles princípios históricos que eu falei no início, Mamanguape sediou a visita à Paraíba do imperador Dom Pedro II. Mamanguape tem um casarão histórico lá, que é preservado, que foi onde Dom Pedro visitou Mamanguape, oriundo da vila do Pilar, que é a terra de Zé Lins do Rego, o meu patrônio na Academia de Letras e Artes de Paulista. Então, vocês vejam a importância, desde a época do Império, que era Mamanguape. Mas, mesmo assim, a criatura se tornava maior do que criador. A cidade que ganhava projeção seria Rio Tinto. Algumas curiosidades dessa visita de Getúlio a Rio Tinto são as seguintes. Eu conheci um pessoal, dois cidadãos que eram uma espécie de capataz dos Lundrigues, da fábrica. Eu conversava com um deles, que foi vizinho da casa que eu nasci, minha mãe ainda mora nesta casa. E ele contava que, quando a turma tentando paparicar Getúlio, começaram a trazer champanhe francês, vinhos europeus e coisa, e Getúlio, baixinho, botou o chapéu no meio das pernas e disse, vocês acham que eu saí do catete para vir andar essa distância todinha aqui para tomar vinho francês e champanhe? Eu quero a cachaça daqui, que os engenhos dessa localidade eram extremamente famosos. E foi uma agonia providenciar a caminha para Getúlio tomar. Mas essa visita não tinha só a importância histórica, também era negócio. Nessa visita, a fábrica firma um convênio com o Getúlio para fornecimento de todo o fardamento das três armas. Então, por vinte e poucos anos, a Companhia de Tecido e Rio Tinto foi a fornecedora única de todo o brim, da mescla utilizada pela Marinha, do brim para o Exército e para a Aeronáutica, eram todos produzidos em Rio Tinto, saíam de Rio Tinto. Além disso, também tinha o fornecimento de todo o fardamento das entidades importantes da época dos cinco S, que era o SESI Senai. Todo o fardamento desse pessoal do SESI Senai, também, em igual data, eram fornecidas todas pela fábrica de Rio Tinto. a coisa a nível de epopeia, deixa eu voltar aqui. Tatiana, eu sinto muito, mas, para mim, é melhor nessa tela cheia. eu vou continuar aqui em algum momento aí. Eu vou voltar para o SESI. Então, o crescimento de Rio Tinto era tão evidente e chamava tanta atenção que passou a ser um dos maiores municípios do estado da Paraíba. a indústria, no auge, no pique, já no meado da década de 40, já empregava uma mão de obra em torno de 12 a 15 mil pessoas, que chegou a 18 mil. E a cidade, até a década, início da década de 60, chegou a ter uma população maior do que tem atualmente de habitantes. A imponência das coisas que foram feitas à época, essas fotos que vocês estão vendo aí é do meu acervo pessoal, porque, nesse país, não se preserva memória de nada. E, quando eu soube que todo esse material antigo da usina, que era de energia e forças, que era movido por esse vapor das caldeiras movido à lenha, ia ser vendido para a Gerdau, e a Gerdau ia passar o maçalico nisso daqui e levar. Isso daqui, eu fiz umas fotos dessa usinagem que fornecia. Só para vocês terem uma ideia, essas rodamas enormes aqui, que eram uma espécie de dínamo que movimentava e dava a força geradora motriz que transformava em energia elétrica, tanto para a fábrica como a iluminação da cidade, isso aqui, na época, não existia cabo de aço. Todo esse cordoamento aqui, essas polias que moviam isso daqui, eram feitas de uma corda extremamente grossa, bem espessa, de seda, de seda vinda da China, porque não existia o cabo de aço como a gente vê nos dias de hoje. e a imponência tinha que ser visível. Uma das coisas que se afirmavam com isso daqui era mostrar essa imponência através das chaminés. Chaminés de 75, 80 metros, ela era visível. O Mamagota é um vale. Então, assim, toda aquela extensão de hoje até da BR mesmo, com alguma atenção, ainda se avista as chaminés de quem vem chegando em Mamagota pela BR-101 a caminho de Natal, essa imponência que era. Existia um apito que esse apito da fábrica era o chamado para aqueles turnos seguidos, porque, nessa época, Rio Tinto era conhecida como a cidade que não dormia, que era turno sucessivo para atender essa demanda, além do que era exportado de tecido para toda a Europa, para os Estados Unidos, essa mão de obra trabalhava em três turnos ininterruptos, e era, o chamado dessa mão de obra era feito por esse apito imponente da fábrica, que era coado por todo o vale do Mamagota e a longas distâncias se ouvia esse apito chamando. Os turnos sucessivos, só para vocês terem uma ideia, era uma coisa interessante essa mudança do comportamento do padrão campesino para o proletário, para o operariado, quando saía nesse portão central da fábrica aqui, a entrada toda de Rio Tinto, que começa imponente com uma sequência de palmeiras imperiais, a rua Tenente José de França, que pega a rua da Mangueira e ela dá justamente no portão da fábrica. Então, quando saíam os horários desses turnos seguidos aqui, essa rua ficava coalhada de operários de um lado a outro. Durante o dia, você quase não via a fisionomia, a feição desses operários, porque era costume, proteção desse sol em solene, era, todos usavam guarda-sóis e sombrinhas. Então, ficava coalhado de gente de um lado a outro nessa parte central que é um pouco mais estreita da rua da Mangueira. Eu ainda tive a satisfação de alcançar esses horários, porque o meu primeiro emprego foi no que depois virou Casas Pernambucanas, que na época eram lojas paulistas. Eu sou meio jurássico nesse tempo, porque isso foi na década de 70, eu comecei a trabalhar muito novo, então, eu, quando apitava, eu ia para a frente, para a porta da loja, para ver aquele mar de gente, de operários que tomava conta de um lado a outro da rua. Alguns desses antigos com os quais eu me relacionei, de que eu conheci, contavam histórias também que não se publicam nem se falam nos anais de coisas que o coronel olhava aquelas operárias bonitinhas também, tinham uns olhares para essa coisa e, como não via rosto, via pela batata da perna das mulheres. Esse pessoal mais antigo, mas eu prefiro nem abordar essa história. Voltando a essa estrutura da fábrica, então, era uma coisa fabulosa. Eu fiz essas fotos ainda, já, mas, já em franca decadência, depois da fábrica fechada, porque era proibitivo. Inclusive, quando eu fiz isso daqui, o chefe de segurança, que era amigo do meu, me permitiu fazer as fotos enquanto eu não publicasse, não falasse em redes sociais, porque ele poderia passar por algum tipo de punição e eu guardei isso aqui um bom tempo. Depois, até, eu fui procurado por alguém que cuida hoje do patrimônio da cidade, porque as casas ainda pertencem aos Lundrig, em sua maioria, e os prédios todos, que foram construídos por ele, pediram esse DVD de fotos que eu tinha feito, até para fazer um trabalho, que era uma reportagem lá do Diário Pernambuco, para subsidiar. Então, só para vocês terem uma ideia da dimensão desses galpões onde funcionavam as seções de fiação e tesselagem, era fantástico, eram coisas enormes, e todos com luz natural. agora, vocês imaginem isso daqui, a temperatura que era um ambiente desse, a pleno sol, além do calor e do barulho das máquinas, isso não existia nenhuma proteção dessa proteção dos equipamentos básicos que o trabalhador trouxeram essa legislação protetora do operário. Ninguém tinha isso. Minha mãe trabalhou no break de uma máquina dessa, a altíssima temperatura. Além de tudo, eu ainda conheci isso aqui funcionando, era uma nuvem, uma nuvem de pelo, de algodão, que aquilo trazia consequências à saúde do operariado, que aspirava aquilo ali, porque aquilo ia com o pulmão e colocava muita gente com problema de tuberculose. Meu pai mesmo foi um dos que teve consequências disso aí, trabalhava não nessa sessão, minha mãe era fiandeira, tesselã, e meu pai trabalhava na sessão de acabamento, naquela que preparava as tintas, aquelas coisas para atingimento dos tecidos. E aqueles vapores tóxicos das tintas que eram usadas, a única proteção que ele tinha era receber por dia dois litros de leite, que eu ia buscar às nove horas da manhã no portão da fábrica, ele dava para a gente, e pagou as consequências disso daí, que morreu com uma idade quase cinquenta e cinco anos quando faleceu. E fruto desses problemas que tinham que não eram comuns por falta de condições ideais de trabalho. Então, essas máquinas eram fantásticas, eram o que tinha de mais moderno na época que eles trouxeram da Europa, mas, com o tempo, foram ficando obsoletas, foram ficando ultrapassadas, até pela exigência de três turnos seguidos. Então, voltando a essa história da população aqui, no início dos anos 60, era conhecida como a maior cidade da Paraíba com 21.243 habitantes, aparecem esses números nos números do IBGE. voltando àquela história da infraestrutura que foi exigida dos Lunders, que eles precisavam oferecer educação, saúde, alimentação, segurança. Então, eles criaram uma rede de escolas. Esse aqui é o grupo Frederico Lunders. Eu estudei o meu primário nesse grupo. ele fica em frente ao antigo hospital que era chamado Sambuco. Está não? Só um minutinho. A imagem permanece é aquele lá da entrada na fábrica. Enquanto o nosso querido amigo Tarsis Martins providencia as questões técnicas, quero aqui registrar a presença de Tatiana Falcão. Boa noite, seja bem-vinda. Antônia Nisse. Também temos a presença de Vera Souza. A gente está a presença também do nosso querido amigo Nelson Gaspar, do nosso querido amigo filósofo Giovanni Pires, do Silvio Miller, né, jornalista Lima Silva. Também quero registrar aqui e agradecer a presença da Sâmia, agradecer a presença da Ana Lúcia. Portanto, estamos na 27ª edição de Bate-Papo na sala de gestão de 10. Hoje, ouvindo um pouco a respeito da história da cidade de Tito, origens históricas de uma cidade peculiar. Lembrando que no próximo Bate-Papo, no próximo sábado, estará conosco uma jovem escritora, à altura do livro Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador. Então, já nós estamos cuidando os que se encontram na sala para participar no próximo Bate-Papo da participação da Patrícia Martins, do Rio e do Rio, segundo o nome do Rio e do Rio, a produção é o CMI. Obrigado. 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 É, meu caro amigo Atacís Martíus. Deixa eu votar aqui. Eu não sei porque a razão caiu. Estou votando aqui para ver se eu pulso. A nossa querida pensamento está dizendo que é uma falha técnica e a gente pode ser pode ser, né? Eu não estou conseguindo votar. Mas eu reinicio o limite? É isso? Ah, sim. Entendi. Também registrar aqui o apresentador Lorinaldo Bezerra, ele acabou tendo saída, mas estava por estar conosco, nos prestigiando com a sua presença. Então, agradecer a presença dos colegas paraíba que nos honram com a sua presença, nos prestando essa pouquíssima apresentação dessa cidade importante do Nordeste brasileiro da Paraíba. Então, vamos aguardar um pouco mais. Convidando o porto a todos, próximo sábado vamos ter uma jovem escritora de 19 anos que escreveu um livro e apaixonei pelo meu sequestrador. Ela vai estar dizendo disso aí. Obrigado. Obrigado. Júlio Mar, você está autorizado, você tem esse vínculo, eu conheço, mas eu não tenho tanto, eu também tenho, mas eu não tenho muito contato a questão dessa aproximação. Se você como jornalista tem esse contato, fica à vontade, aí a gente agenda conforme a pauta dele, a agenda dele para a gente colocar aqui. Aí você só me avisa. Então, vamos voltar, então, com o nosso querido Tarcino Martins. Obrigado. Ligar o microfone, Tarcino, o microfone está desligado. Você liga o teu microfone, aí, Júlio Mar. Conseguem ver a tela? Sim. Ok, você está aí na, tem uma foto aí, parece na escola, aí na formação. Isso. Então, voltando àquela história da infraestrutura que foi exigido, cobrado dele pelo governo. Eles criaram toda uma rede de grupos escolares, de escola, tanto no centro da cidade como nos distritos, e toda essa mão de obra para a área de escola era fornecida por eles, inicialmente, depois dos convênios vieram professores do Estado, mas, inicialmente, isso era mantido. Como eu falei inicialmente, esse grupo escolar Frederico Lundgren, ele ficava em frente, portão a portão, do hospital municipal, que era conhecido como Sandu. Era um hospital de média complexidade de medicina, atendia a quase tudo, e tinha o seu quadro próprio todo de operários da fábrica, de enfermários, médicos contratados pela fábrica. Minha mãe contava a história de um médico que eu não cheguei a conhecer, não tenho recordação, passou muitos anos em Rio Quinto, que foi o, era o médico que fazia essa assistência à população, era um médico muito conhecido. mas essa questão do nascimento eram todos feitos em casa por parteiros, eram figuras muito conhecidas que faziam os partos, raramente se ia para o hospital, as mulheres tinham as crianças em casa. E também criado para formar mão de obra para o município, principalmente especificamente a formação. Essa foto que vocês estão vendo aí eram quatro galpões enormes da escola do Senai que formavam os melhores torneiros mecânicos, frezadores, marceneiros, tudo o que a mão de obra da fábrica pedia, para vocês terem uma ideia. Em função do isolamento, eles tinham dificuldade de reposição de peças e o Senai tinha essa função de fazer a peça nova daquela que precisava ser reposta por essa demanda que vinha da fábrica. E atrás desses galpões aqui funcionava a fundição que era onde fazia as grandes estruturas metálicas e isso por gerações eram a solenidade de formatura dessas turmas do Senai era uma coisa com participação dessas autoridades, dos dirigentes da fábrica, porque eram considerados quem iria ser os mestres, contramestres da fábrica, esse povo que era formado nessas escolas. essa questão de manter a cidade no isolamento tinha toda uma estrutura disso daí. A questão da formação da mão de obra, aqui só para vocês terem uma ideia do que era um diploma desse, do Senai, vocês conseguem ver? Dá para ver o... esse aqui de 1954. A questão da infraestrutura, as ruas, os arruamentos que eram dedicados para o funcionário, para o operário, o um, ele não tinha água em casa encanada, mas a cada esquina de blocos de rua, que vocês vão mostrar um pouco mais na frente, eu acho que 13 tipologias de casa que era dedicada para o operário, que era uma casa diferenciada, casas germinadas, ele não tinha água dentro de casa, mas a cada esquina tinha um chafari desse, que era onde as pessoas levavam e botavam em tanques, em cisternas, para manter o abastecimento. Mas a casa em si era saneada, todas essas casas eram saneadas. o sanitário não ficava dentro de casa, ficava no quintal, porque era todo num nivelamento só, numa linha só de rua, e vocês imaginem, naquela época não tinha tubos de conexões como tem hoje, e era produzido um tubo de cerâmica na olaria Rio Tinto, que era coincidíssimo. Todo esse saneamento básico era feito por esses tubos de cerâmica. As casas de mestre contra mestre da elite da gestora da fábrica, toda ela tinha água encanada, tinha tudo em casa. O operário tinha que se contentar com isso daí, mas tinha energia elétrica nas casas. Esse aqui, onde hoje é a sede do INSS, era o hospital que eu falei, o antigo Sandu. Aqui, ainda daquelas fotos da estrutura decadente lá da usina de energia e força. Então, aí nós chegamos à década de 60, ainda com esse apogeu todo, mas a fábrica perdia competitividade no que produzia em razão de muitas outras unidades fabríquicas. No país, já se modernizava. O grupo Matarazzo e outras unidades que produziam testes já estavam com maquinário moderno e não exigiam nesses maquinários grandes quantidades de mão de obra, como eram aqui. Seções dessas de fiação e tesselagem trabalhavam, como eles chamavam de lado de um banco desse de fiação ou de tesselagem, cerca de 120, 150 operárias, a maioria mulheres. E a fábrica, no início da década de 60, começa a fazer a migração para esses tiários mais modernos. Falando em TA, para vocês terem uma ideia, de vez em quando recupero na memória alguma coisa, algum fato curioso, nesse início da... quando foram trazidos os primeiros tiários, as primeiras máquinas, só para vocês terem uma ideia da grandeza dessa ecopéia, era o final, era o interstício da Primeira Guerra Mundial, os mares ainda minados e os Lundgrens não conseguiam trazer, não conseguiam fretar navios que pudessem trazer esses maquinários, essas estruturas iniciais para... porque nenhum comandante de navio se arriscava a encontrar um torpedo, uma mina e ter destruído no meio da viagem. E essa coisa da epopeia que eu admiro nos Lundgrens, do empreendedorismo, da força, da garra de querer fazer, eles trouxeram um navio que trouxe essas primeiras maquinárias e trouxeram com tripulação e tudo até o porto, o porto novo, o porto que fabricaram por eles, que hoje ainda tem resquício desse navio e lá esse navio aportou e nunca mais saiu porque ele foi desmanchado e parte das ferragens desse navio foram feitas as estruturas iniciais da fábrica, para vocês verem que o grau de pioneirismo e a grandeza de visão que esses caras tinham. Então, voltando aqui, quando essa modernização chegou, começaram as demissões em massa e eram famílias inteiras que perderam os empregos e a fábrica tentava fazer algum acordo qualquer e oferecia até transporte para que essas famílias migrassem para o grande centro. A maioria ia para Rio e São Paulo. Na minha infância, eu ainda alcancei parte dessas cenas tristes porque eram ônibus da aviação São Geraldo e da Itapeneri saiam comboios de 10, 15 ônibus com famílias inteiras que migravam para nunca mais alguns migraram para nunca mais voltar à cidade e, por ironia, ainda para chocar quem ficava e quem partia, tinha uma buzina nos ônibus da Itapeneri e São Geraldo que era uma música que tocava aquela música Quem parte leva a saudade de alguém que fica chorando Vocês fazem ideia da comoção que era a saída dessas grandes famílias e, nessa parte aí, a crueldade dos empregadores é quando a gente começa a ver que saiu, amigo, você não tem mais casa, não tem onde ficar, então, o único caminho era se mandar da cidade e alguns que insistiam a gente nesse início eles arrancavam as portas e tiravam o telhado que não tinha como você ficar era a parte cruel da coisa de quem serviu 20, 30 anos perdeu a saúde famílias numerosas e, naquele instante estavam na rua essas máquinas que chegaram para vocês terem uma ideia da virada e da quantidade mínima de pessoal que era exigido era uma sessão toda dessa de fiação e tercelagem que chegava a trabalhar duas, três mil pessoas passaram a trabalhar 10, 15 pessoas porque os processos eram todos automatizados e essas pessoas foi exigido uma requalificação porque, ao invés de trabalhar no breque da máquina trocando aquelas caneletas aquelas coisas de fio aquelas coisas tudo era feito automático essas pessoas passaram a tirar leituras de produtividade daquelas máquinas novas instaladas então, houve um regresso muito grande na população de Rio Tinto onde essa migração aconteceu forte e entre meados da década de 80 o grupo Londres começou a vender parte dessas terras porque eles passavam por maus momentos quando terminou o incentivo fiscal a concorrência de modernização do parque industrial no mundo a quantidade os chineses já entrando nesse mercado e a coisa começou a decair então eles começaram a se desfazer de patrimônio e chegaram a vender mais de 30 mil hectares para indústria agropastoril principalmente para usinas e começaram a plantar cana aí é onde entra aquela história da degradação da mata atlântica porque além do tempo dessas até então quatro ou cinco décadas de exploração da madeira que se viu de força motriz para gerar vapor para as caldeiras da fábrica é claro isso aí dizimou parte da mata atlântica que circundava nesse nesse recanto de litoral aqui do estado e algumas pessoas que até tentavam ser agradáveis e sempre muito simpatizantes com essa hipopéia dos únderings diziam que eles replantavam essas essas devastações que faziam com eucalipto mas o eucalipto não tinha essa finalidade de reflorestamento de coisa não era para sugar aquelas terras mais pantanosas porque o eucalipto exige muita água uma árvore na vida adulta chega a sugar até 40 litros de água por dia para vocês terem ideia o esse lance da devastação houve e até hoje e depois chega a indústria agropastoril ainda dizimando o resto entrando nos tabuleiros e existia é claro com o tempo e aí entra chega a luta indígena né das tribos indígenas dos povos indígenas que são cerca de 17 18 tribos nessa área e que tiveram claro parte de suas terras griladas com essa extensão do engenho da priviça que entrou de solo nas terras indígenas e hoje existe uma área uma APA esse local é toda uma APA uma área de proteção ambiental que tenta preservar o restinho que tem ainda tem uma parte de Mata Atlântica que foi preservada e hoje é reserva do do Ibama aí aqui a gente chega na estrutura espacial da cidade é para vocês terem uma ideia aí como era bem projetada a cidade essas ruas e avenidas largas cortadas entrelaçadas é não existiam nas cidades que nasceram de forma diferente desse planejamento de Rio Tinto hoje esse traçado se você olhar no Google você encontra praticamente o mesmo traçado da cidade apesar de um certo crescimento mas vocês vejam aqui é a planta baixa da cidade e como está no Google aqui os arruamentos né o traçado das ruas a parte central da cidade a parte central da cidade aqui a fábrica que vizinho as moradias dos técnicos e dos mestres e contramestres mais qualificados aqui no centro e os arruamentos dos operários um pouco mais distantes sim aí voltando ainda a questão indígena para eu acho que referendar essa entrada na vila de Montemó que era o limite do engenho da preguiça com as terras indígenas eles fundaram também uma fábrica na cidade alta na Vila Regina que tem uma diferença de 75 80 metros de altura em relação ao município que era acho que uma das justificativas só para vocês terem ideia a imponência da entrada da cidade de palmeiras imperiais como eu falei né começava aqui na rua tenente José de França e ia até o portão da fábrica até hoje essas palmeiras existem mas já bem degradada aqui numa numa foto mais recente minha aqui foi uma arte que eu fiz para uma dessas palestras aqui aqui é um cinema colossal cinema o Cine Teatro Orion foi considerado por muito tempo um dos maiores cinemas do Nordeste e em algum tempo de toda a América Latina e era um tecnologia de o galpão de entralistas de de concreto armado que não era comum naquela época né então a igreja aqui vamos entrar aqui eu destaco essa estrutura do cinema só só para vocês terem uma ideia a extensão de onde ficava essa essa casinha aqui era onde ficava o projetor a máquina que jogava a imagem na tela em cinemascope aqui isso ia da rua da praça para a rua 2 de agosto a tela ficava na rua 2 de agosto para vocês terem uma ideia da extensão de uma rua a outra e aqui em cima e aqui em cima na frente dessa telinha nesse alto aqui ficava o soto que tinha cerca de 200 250 lugares ainda que era pra elite que ficava em cima né não se misturar com a rafafeia operária lá embaixo e essa máquina era uma máquina movida a carvão mineral com uma potência que hoje em termos de projeção só se encontra nessas grandes telas de tecnologia de LED porque essas cortinas aqui laterais que isso aqui era fechado quando tinha exibições diárias durante o dia à tarde de cinema e mesmo assim ela jogava um foco desse que você poderia assistir um filme um bang bang daquela época que eram as sessões maiores do bang bang com as cortinas abertas sem sofrer interferência na imagem projetada pela força que era isso daí as cadeiras não eram essa eram as cadeiras de armação de concreto com um assento e encosto de madeira e o assento era móvel para as pessoas entrarem e saírem porque eram extensas essas filas de cadeiras aqui foi onde a juventude nossa minha geração e outra vinha para as paqueras aqui quando o cara não queria ser identificado porque estavam com a menina e existia também isso aquela questão da discriminação quando você já era um estudante um vamos dizer assim aquele operário mais empiriquitado e namorava com uma menina que era empregada doméstica você não queria chegar na visibilidade do povo então ia para o sótto marcava onde ela estava e quando a sessão começava do cinema você chegava e sentava e essas coisas também que era fruto desse tipo de formação que a gente absorvia dessa elite que dominava a área essa essa estrutura de cinema aqui era assim em teatro grandes nomes da música nacional fizeram shows aqui na época o Temar Dutra Nelson Gonçalves muitos muitos desses Cláudia Barroso que era amiga da família Lund e fazia shows direto aqui os grandes cantores da época passaram por aqui e é uma estrutura até hoje monumental e aqui chegamos a outros equipamentos esse daqui era o barracão de frios e secos porque se o operário tinha um salário baixo e como era que ele sobrevivia com famílias numerosas famílias de 20 pessoas de 15 até 30 pessoas e onde trabalhavam o pai e a mãe inicialmente e depois ia formando mão de obra com filhos e filhas que começavam a trabalhar e porque era possível sobreviver em Rio Tinto por essas cinco décadas com um salário pequeno o resto moradia saúde educação e até alimentação era subsidiado esse era o grande barracão central aquela história que a gente vê em Casa Grande e Senzala não é muito diferente disso daqui sendo um contexto de industrialização aqui era o barracão de secos e molhados a companhia tinha unidades agropastoril de plantação desde grandes plantios de laranja de goiabeiras de mangueiras de jaqueiras várias dessas frutas foram introduzidas por eles nessa região produziam isso daqui para subsidiar para vender só não era dado de graça eu acho que era para aquela questão de valorização de operário entender só que dependendo do tamanho da família você comprava de acordo com a cota da família e arroz depois os japoneses que vieram plantar arroz e parte daquilo que não era produzido aqui eles importavam eu me lembro que eu comprei ainda fiz feira para o meu pai aqui num barracão desse que o bacalhau por exemplo vinha naquelas barricas da Noruega aquelas peças de bacalhau enormes e aqueles eram como um estanque assim de arroz de feijão de milho de tudo e a gente ia fazer a feira mostrava aquele ticket pelo tamanho da família e você comprava ao lado direito aqui tinha o barracão de carne que você aí tinha uma cota para comprar olha existia uma claro essa bondade entre aspas dos Lundry porque o aluguel era o mínimo impossível a roupa o tecido era produzido pela própria fábrica e em determinadas épocas o operariado recebia uma ordem para ir lá nas lojas paulistas até então lojas paulistas depois pernambucanas e comprar o tecido para toda a família em junho as festas juninas em dezembro no natal o carnaval o carnaval era uma coisa fabulosa porque eles promoviam esse carnaval aquela história de fornecer circo diversão o cinema os clubes eles criaram e fundaram uns cinco clubes de futebol na cidade alta o Regina depois eu vou mostrar aqui que tem fotos o Regina essa foto é menor mas eu tenho fotos aqui um pouco mais na frente era o Regina esporte clube o América que foi fundado na década de 30 o Rio Tinto esporte clube o Flamengo e esses clubes eram clubes de futebol e às vezes agremiações carnavalescas que até as fantasias eram oferecidos tecidos pela fábrica para que saíssem aquelas coças aqueles doces e tinha blocos inspirados naqueles blocos de Pernambuco nos blocos famosos de Pernambuco graças a vamos dizer o intercâmbio que tinha entre o Paulista e o Rio Tinto que originalmente onde o grupo era sediado então essa história é onde eu me empolgo eu acho muito bonita mas existia essa característica do isolamento de manter distante da capital distante dos grandes centros até do próprio da própria sede do município que até então o Rio Tinto não era emancipado essa história de manter o operário isolado e sem tomar conhecimento inclusive das reivindicações na época que já rodavam a classe operária que não tinha grandes direitos sair daí você saía com a mão na frente ou para trás não tinha não tinha carteira profissional não tinha direitos trabalhistas só os direitos trabalhistas também era com Getúlio como todos sabem muitos anos depois sim e aqui embaixo essa parte aqui era o tênis clube o tênis clube era o clube da elite mais frequentada por alemães por suecos por dinamarqueses que moravam aqui pela elite da diretoria da fábrica muita gente muitos operários na época não tinham nem ideia nem conhecimento do que esporte era aquele aquelas quadras que tinham que estavam batendo numa bolinha pequena acostumados a jogar futebol e achavam estranho aquele comportamento dos caras aqui e as grandes festas da elite acontecia no tênis clube e para o operariado proletário era no Regina no América no Rio Tinto as festas da elite que não se misturava o tênis clube festa das rosas ela tinha uma série de festas eu na minha condição de transparente de filho de operário era um observador daquilo ali outra coisa também era difícil de você namorar a filha de um mestre desse chegar a filha de um estrangeiro desse era quase impossível toda essa vamos dizer essa segmentação esse sectarismo que existia tanto na moradia como no lazer como em tudo eram separadas a elite do operariado e as grandes mansões esse daqui é o palacete que aí é onde entra aquela história que eu falei naquela live de roda no folclore de Rio Tinto que essa foi uma fortaleza que tinha sido construída para receber Hitler porque muita gente dessa muito desses alemães de lá eram o a população tinha um racismo que tinha boa parte dele tinha origem nazista e existe algumas simbologias na cidade como na própria frente da igreja depois eu vou mostrar um pouco mais na frente de parte dessa simbologia da águia nazista daquelas coisas eu conheci e tive contato com muito desses alemães porque quando na década de 70 a lojas paulistas eu ia fazer o depósito na tesouraria da fábrica porque Rio Tinto não tinha bancos então todo o depósito era feito as transferências eram feitas na tesouraria da fábrica e lá quando eu chegava com esse dinheiro com uma lote de dinheiro naquela época eu não tinha essas coisas de roubo eu andava até de uma lote aberta se fosse possível com dinheiro na mão ali não tinha risco nenhum e outra coisa a segurança da fábrica era muito boa nesse capítulo da segurança tem umas histórias muito muito tenebrosa desse passado onde a fábrica tinha a sua própria polícia não existia polícia no município era conhecida como a amorosa um nome autossugestivo que a amorosa não tinha nada porque consta que muita gente sumiu os desafetos da fábrica desapareciam e ninguém sabia como era que acontecia isso eu quando pequeno numa parte da mata onde hoje é uma reserva preservada tem uma depressão enorme meu pai umas duas vezes me mostrou lá que chamava o buraco do bode que existe uma lenda que do buraco do bode saia aquela serpente enorme que ficou conhecida que passava por trás do cemitério e hoje ainda existe essa localidade chamada passagem da cobra que essa cobra durante um determinado período passava naquilo aí aquela coisa que é meio folclórico mas que está no imaginário popular e aqui voltando ao palacete dos Lunders vocês veem aqui uma edificação de três pavimentos e eu conheci anos depois essa pavimentação aqui tanto era para cima como era para baixo tinha três pavimentos de subsolo essa área onde fica o palacete aqui é cerca de 1,2 hectare há muros de 6,8 metros o portão é um engradado de ferro naquele tempo que amarrava cachorro com linguiça que as estruturas de ferro são enormes e fica nessa parte alta da cidade e lá embaixo há um aldeamento que tem chamado Jaraguá um pouco mais na frente fica Porto Novo que era o porto onde atracava os navios as lanchas os equipamentos náuticos desse pessoal do grupo Lund a cidade também tinha um campo de pouso Rio Tinto tinha um campo de pouso que durante aquelas histórias da presença dos americanos em Natal diz que era bem fiscalizado esse campo de pouso porque existia essa cisma nazista mas isso aí era para receber pequenos aviões deles quando vinham o avião dava uma volta sobre a cidade e depois a gente via passar na década de 60 uma rural da fábrica que a rural aquela rural Willis antiga era o carro oficial da diretoria da fábrica aí a rural seguia de mata acima porque isso fica numa região de mata fechada buscar quem chegava de avião vamos mais aqui na frente nessa parte de estrutura sim vejam aqui eu fiz essa foto e deu destaque o esse destaque polêmico na no frontispício da igreja que é aqui de um lado do outro em alto relevo a águia nazista e a arca isso aqui claro corre o folclore e coisa alguns colegas não sei se o meu amigo Cássio está plugado durante aquele tempo que eu estava aqui não sei se ele entrou que é um dos pesquisadores que tem vamos dizer assim maior conhecimento em função da profundidade de pesquisa que faz é da Universidade Federal que lá que eu não falei ainda essa parte do terreno dessa localidade da fábrica hoje metade é dividido com o campus 4 da UFPB da Universidade Federal da Paraíba que tem curso de antropologia de ecologia tem um monte de curso aí de contabilidade funciona nesse campo então essa polêmica que há aqui na nesses símbolos como tinha também nos galpões da fundição que parecia uma águia um olho de águia mas aquilo era a ventilação então isso fica naquela fronteira vamos dizer do folclore para a coisa porque os colegas que são pesquisadores defendem que isso daqui fazia parte daquela simbologia a águia está do lado é o o símbolo do Espírito Santo que está do lado desse lado fica a fia batismal desse lado aqui subindo aqui em cima nessa área da igreja fica é onde ficava o couro é um sótão onde ficava o couro por isso que a indicação para quem chegava lado esquerdo pia batismal subia a escadaria para o couro se fosse para o couro e isso se acentua um pouco mais tem uma outra pessoa que eu convidei que eu também durante o tempo que eu estava ausento não sei se ele entrou que é o presidente da Acil Braz Academia de Letras e Artes do Brasil eu também sou pertenço a essa academia é o maestro Caraíra ele tem um histórico de pesquisa morou na cidade nos anos 30 e é uma figura que tem umas coisas bem polêmicas ele escreveu um livro Hitler Morou Aqui que ele faz narrativas que não tem eu não encontrei pelo que eu li pelo fundamental que é a presença nazista em Rio Tito se concretiza por muito tempo dessa turma que viveu no anonimato inclusive que o palacete tinha sido construído para receber Hitler essa história do palacete só voltando aqui deixa eu voltar mais uma aqui como o terreno é bem alto e até chegar aos 75 metros do nível do mar que é o nível das marés e do porto lá do canal novo o que rodava no folclore era o seguinte existia um túnel aqui que dá em média 4 quilômetros 4 quilômetros e meio que é esse subsolo que tem onde fica o casaril de máquina porque o palacete foi feito para ser uma estrutura independente era onde ficava as máquinas motrizes que fornecia energia e força para o próprio palacete que ele era isolado de tudo que se via de residência social para os lundas então a ideia que se rodou muito tempo nesse porto é que desse palacete aqui você ia num túnel e chegava em mini submarino nesse porto novo o submarino grande nazista ficava lá em Barra de Mamanguap em Baía da Traição a cerca de 20 quilômetros 18, 20 quilômetros e por esses canais viriam o mini submarino onde chegavam os alemães isso é uma viajada também na maionese não tem fundamentação histórica mas isso alimenta o folclore popular esse casarão hoje aqui está sob custódia dos índios dessa vida de Montemor que com a recuperação de suas terras eles ficaram com a administração do casarão e esse casarão aqui tem um fato histórico extremamente curioso que aconteceu quando quase no final da segunda guerra mundial aí por isso que eu digo que eu sou aquele pesquisador que vou sempre buscar um pouco dessa verdade histórica e eu conheci a figura que foi o incentivador dessa coisa que aconteceu aqui no Palacete um líder sindical que a fábrica não queria essas lideranças porque quase todos os presidentes sindicais do sindicato eram vamos dizer assim manipulados pela fábrica eram impostos pela fábrica e teve um desses líderes que era eu conheci já muito velhinho em João Pessoa quando eu comecei a trabalhar no comércio em João Pessoa era um advogado já aposentado com cerca de quase 90 anos e um dia nessa conversa que eu tive com ele ele me contou um fato histórico que eu comprovei o que foi que aconteceu no Palacete um evento que ficou conhecido como quebra segundo esse advogado já falecido Fernando Mozinho ele disse que chegou na fábrica no portão da fábrica lá embaixo em Rio Tinto e na fábrica da Vila Regina e fez um discurso inflamado dizendo que os nossos pracinhos estavam sendo dizimados em Monte Castelo por esses nazistas safados que estavam escondidos e aquartelados no Palacete fruto disso ele conseguiu recrutar cerca de 2 mil operários que romperam essa estrutura a segurança da fábrica e quebraram o que tinha dentro do Palacete quebraram tudo isso foi um evento de um dia inteiro que deu tempo a segurança da fábrica chamar o exército de João Pessoa e chegar e ainda aquartelar parte desses amontinados desses rebelados vamos dizer assim operários que foram em busca dos alemães e quando chegaram lá não encontraram ninguém encontraram o Palacete vazio e a ideia mais se afirmou com essa história que o túnel que não dava acesso foi e a turma fugou para Porto Novo por esse túnel que os alemães que estavam aqui tinham desaparecido mas não tinha não tinha ninguém fruto disso por décadas os herdeiros guardaram a sete chaves o que aconteceu nesse Palacete todo quebrado a tácia que ficou na posição que caiu e quebrou na mesa naquela posição permaneceu por décadas depois foram lá e quando começou a morrer os principais e tiraram parte desse acervo e levaram para Paulista mas houve esse aspecto histórico aí é verdadeiro o evento aconteceu só que não foi encontrado alemães no Palacete aí aqui vamos para as grandes estruturas arquitetônicas da cidade sim essa igrejinha aqui essa essa é de 1614 inicialmente se tributava aos holandeses que por aqui passaram e estiveram depois dos franceses mas não foi feita por portugueses fica na vila de Montmore é muito bonito uma capelinha lá e depois de uma certa cisma com a própria igreja católica os índios aqui não deixaram mais a igreja exerceu o poder sobre a capela aqui e a igreja católica construiu essa outra na Vila Regina aqui é onde acontecem as missas e aqui os índios não deixaram mais claro fruto de toda essa repressão histórica quando se retomaram eles vão tomar conta do meu patrimônio aqui era a antiga cogerência aqui ficava uns escaninhos onde o operário recebia a sua quinzena a sua semana dependendo de como fosse a forma de pagamento que eram diferenciadas então você faz ideia que isso daqui como ficava no dia de pagamento não tinha banco e a fábrica quem fazia aqui a imponência e estrutura dos palacetes dos chalés para vocês terem ideia em paulista tem um idêntico tem um idêntico que é esse aqui esse daqui é o de Rio Tinto aqui tem algumas coisas do interior do palacete aqui são quatro pavimentos nesse daqui de paulista figuras do mundo inteiro claro que por amizade por conhecimento e a importância que tinha a família Lundgren aqui teve Jimmy Carter teve uma uma série de personagens internacionais é boa parte dos presidentes brasileiros que visitaram Pernambuco visitaram a família Lundgren nesse casarão esse casarão é muito bem preservado eu tenho um filmezinho aqui não sei se depois eu consigo colocar que o neto do Frederico Lundgren numa reportagem do Diário de Pernambuco mostra o interior que é muito bonito mostrando como era o habitar dessa elite dos Lundgren desse casarão se tiver tempo depois a gente mostra esse filmezinho então essa estrutura era segmentada por tinha viva operária os arruamentos que eram dedicados aos operários e as grandes mansões esse aqui o chalé 2 o chalé 1 é aquele palacete e o chalé 2 também é muito imponente é grandioso todos em arco de pó e o germânico com uma variação de uma ou de outra arquitetônica grandes jardins áreas imensas em média um hectare onde ficava e isso aqui é no centro da cidade aqui ao lado fica o SESI com a estrutura que tem hoje o colégio estadual aqui eram os mini chalés onde ficava os técnicos graduados que eram engenheiros mas não tinham funções vamos dizer executiva na fábrica professores do SESI e SENAI também habitavam esse daqui aqui é o arruamento central da igreja e aqui a gente chega na história das tipologias das casas dos operários como eram que eram feitas essas casas eram feitas em duas águas com a cumieira bastante alta e era porta-janela somente aqui e lá atrás nos fundos a uma certa distância ficava a privada o sanitário no quintal todas elas como eu falei inicialmente saneadas e aqui a estrutura dependendo do tamanho da família num quarto desse ficava cinco seis oito meninos para vocês terem uma ideia das famílias numerosas que moravam nessas casas essa é a casa da tipologia 1 tem as medidas aqui tem tudo mas eu não vou descer nesse mérito aqui até porque a gente não tem tempo essa era a casa da tipologia 8 que era de um operário mais qualificado daquele que era chefe de uma sessão dessa de enfiação tercelagem acabamento um chefe de oficina de manutenção e isso fica em determinadas ruas específicas a entrada dessas casas aqui é na lateral tem um corredor ela não é completamente germinada é só um lado germinado aqui tem um terraço lateral já era uma casa de uma estrutura arquitetônica melhor muito mais ventiladas e terrenos muito maiores aqui é um desses arrumamentos operários aqui é eu olhando da janela da casa que eu nasci é a rua do tambor é essa era a estrutura da rua e depois desses anos todos há cerca de três anos atrás eu pude dar o prazer me dar o luxo eu acho que mais por mim do que por ela minha mãe tem quase 90 anos de comprar a casa dela e dizer se ela está morando numa casa sua porque esse patrimônio da fábrica não era vendido não era feito a negócio você podia botar o dinheiro do mundo que você tivesse mas você jamais compraria uma casa dessa aí essas gerações outras que sucederam da família da Lula e começaram a negociar esse patrimônio eu já vinha graças a Deus há algum tempo eu tinha condições de comprar essa casa mas não tinha possibilidade porque eles não aceitaram uma proposta e eu consegui comprar até que é a casa que eu nasci vocês imaginam eu estou na casa no pé nos 63 anos e minha mãe já morava nessa casa e tem 88 anos aqui outros arruamentos cada rua dessa tem uma característica de casa vocês vejam essa daqui já era um pouco diferente era uma casa que tinha uma extensão maior tinha um terracinho aqui na frente tinha a mesma porta de janela essa casa é conhecida como a rua da linha porque aqui passava os trilhos da Maria Fumaça que vinha do porto no final dessa rua aqui fica o porto onde tem inclusive o resto do antigo Bartelão como era conhecido esses navios de médio porto que a fábrica trazia produtos e maquinários até o porto aqui no fundo da fábrica essa daqui é uma outra tipologia de casa também que ela tem terracinho lateral aqui a rua Barão Triunfo é toda de casa germinada é a maior rua em extensão que tem o maior número de casas aqui a rua da Mangueira é a rua que no final ela começa lá na tenente Zé de França naquela imponência das palmeiras imperiais e vai até o portão da fábrica aqui gente a curiosidade é que a rua central a praça principalmente é cheia desse desse bichinho aqui que é o símbolo do nome original de Rio Tinto do Engenho da Preguiça tem inúmeros bicho preguiça na praça que é uma curiosidade das pessoas que visitam pra querer ver esse bicho em lentos movimentos e esses bichinhos aqui também já deu muita surpresa a casar de namorado desatento que o cara ia namorar nesses bancos da praça e recebi um banho de uma mijada dessa de preguiça aqui que quando ela urinava era negócio de meia hora até pra urinar é devagar mas uma pena porque boa parte dessas quadras estão sendo dizimadas porque passam fiações aqui perto aqui e elas não tem noção e às vezes chega essas fiações e morrem eletroocultadas bem essa parte de estrutura espacial da cidade de tecnologia das casas era uma forma também de segregar esses vários estratos vamos dizer assim de poder que tinha a indústria mas a cidade é uma região muito bonita de de grandes atrativos de de águas de coisa aqui é a Barra do Miriri era desse local aqui que era o início da Via Férrea que levava era lenha pra pra cidade passava por várias outras localidades é um dos afluentes também de rios importante aqui aqui é a Praia de Outeiro muito bonita aqui ao fundo Miriri pra cá já é o município de Lucena e aqui no final desse alto aqui você consegue avistar até o porto de Cabedeu aqui as falésias muito bonitas da Praia de Outeiro aqui a Praia de Campina é uma praia de Rio Tinto porque Bahia Traição é município já foi distrito e marcação também era distrito e hoje é município aqui a Barra de Mamanguap é onde tem o projeto Peixe Boi Marinho aí Alcino pra você se animar também porque essa parte ambiental é muito muito gostosa de se ver aqui em Barra de Mamanguap é onde fica o projeto Peixe Boi Marinho e nas aldeias aqui tipo Camurupi Entramataia é existem uns barzinhos que são de nativos que onde você come o melhor dos frutos do mar feito na hora o caranguejo goiamu você o dono do bar manda você escolher o da pata maior dentro do tanque tem caranguejo goiamu com a pata que pega uma garrafa de cerveja pra você ter uma ideia o peixe o cara traz batendo dentro de uma com um rato batendo dentro de uma bandeja pra você ver antes de ser tratado e coisa são coisas fantásticas quem visita se encanta e essa foz aqui a 6 8 quilômetros de foz de desembocadura de rio aqui eu consegui flagrar os dois peixes boi original do projeto original que são dois anciões aqui do projeto mas eles são muito cativos eles não são fujão como os demais os demais andam toda a costa aqui todo o litoral da Paraíba eles coisas é tanto que na praia que eu moro na praia do Bessa aqui um dia eu conversando com o pessoal do projeto Guajiru que cuida das tartarugas porque aqui é a zona desola de tartaruga e eu dizendo que faltava educação pro povo na cidade de andar com animais com cachorros na praia e aquele monte de cocô um cocô grosso assim que ficava na praia e a a menina que é do projeto Guajiru disse não moço deixa os calos sem uma coisa aí pegou uma ponta de um pedaço de pau assim e abriu e disse aqui olha isso é capim isso aqui é cocô do peixe boi eles rodam esse esse litoral todinho e em determinados dias quando eles fazem o mar joga pra fora aqui então são belíssimos quando a maré é baixa são locais muito bonitos aqui aldeia de tramataia aqui camorupi isso tudo é aldeamento indígena aqui é uma visão aérea de toda a foz do rio aqui de um alto da aldeia de camorupi você vê até parte do porto aqui de cabedelo e é muito bonito esse visual aqui aquela história das águas muitas águas boas cristalinas por essa razão foi um dos atrativos pra sediar o município aqui aqui parte da flora da mata aqui é a bandeira de rio tinto aqui é essa zona que nós estamos nos municípios do vale do mamanguap e são os dados básicos de densidade populacional e como é a cidade hoje em termos de estrutura de hospedagem hoje a gente tem um belíssimo hotel que é o hotel do Sede e tem o hotel São José e esses são os atrativos era isso que eu queria repassar pra vocês espero e estou à disposição pra gente conversar e matar mais alguma curiosidade nesse tempo muito obrigado muito obrigado vamos então para o bate-papo então eu vou chamar aqui o Nelson porque a história de rio tinto tem um pouquinho parecido com a história da cidade que é a cidade do filósofo nosso querido amigo Nelson Boa noite Boa noite amigos estou maravilhado aqui com a exposição do seu Tarcísio nossa que história fantástica viu e ainda bem que tem o senhor pra pra trazer pra gente essa a gente poder a gente como eu que gosto muito ver se a história das cidades poder tomar conhecimento da história de rio tinto estou bastante impressionado e tem muita semelhança com as coisas que foram feitas por aqui já num tempo mais próximo num passado mais próximo aqui houve a saga também de uma família daqui mesmo da cidade que desenvolveu um projeto aqui pra cidade transformou aqui a a cidade num num polo industrial chegando a ser o segundo maior polo industrial do nordeste perdendo apenas pra Camassari na Bahia é uma história também fantástica me chamou atenção aí quando o senhor lá num dos slides tava dizendo que a pessoa conseguiu lá 23 contos de réis não é isso? a aquisição inicial das da maior extensão de terra que era o engenho da preguiça que foi do o coronel Albuquerque eu convidei inclusive um trineto dele pra participar mas como aquela parte eu não vi também se ele chegou a entrar era vamos dizer assim como eu falei o engenho que tava desativado grandes extensões de terra e isso que chamou a atenção dos mundos pra chegar até lá e se instalar e com todo o ambiente que oferecia essa possibilidade de chegarem ao que chegaram como é com pé de fábrica pois é por mais novos aí 27 contos de réis 23 no caso 23 eu tinha um tio avô que ele combateu na revolta da vacina em 1904 no estado da Guanabara e de lá ele foi pro Amazonas depois de muitos anos ele chegou por aqui naquela ocasião ele chegou com 27 contos de réis comprou muitas terras uma extensão grande de terras aqui cada terra cada propriedade ele botava um comércio etc e eu fui atrás de saber o que era 27 contos de réis um conto de réis é como se fosse mil réis mil réis formava-se um conto de réis então o cara trouxe 27 contos de réis era muito dinheiro então estou muito feliz com a exposição que o senhor fez aí e com a semelhança das histórias aí que aqui também foi fábrica de papel e os caras com muita dificuldade e essa história de ter os gringos porque de fato aqui como aí não era possível você ter mão de obra especializada aqui na ocasião tinha um alemão chamado Flieger que ele falava seis idiomas para poder atender os engenheiros da fábrica aqui era uma fábrica de celulose e papel e seis idiomas e ele precisava atender os suecos italianos ingleses os suíços os suecos que vinham por aqui franceses e foi uma história fantástica só para você ter uma ideia essa história da Babel que foi Rio Tinto em função das línguas desse pessoal qualificado o técnico alemão o engenheiro ele era plenamente compreendido pelo operariado aquela turma que trabalhava principalmente para manutenção agora eu digo isso porque eu tive amigos vamos dizer assim na linguagem hoje moderna muito mala que deixava o alemão maluco porque ele entendia quando o alemão ainda não falando a língua nossa quando ele pedia um martelo quando ele pedia uma chave de fenda quando ele pedia uma peça então por exemplo para enlouquecer esses alemães e coisa que a primeira coisa que a maioria falava é que o alemão começava a chamar nome né aprendia a chamar palavrão porque era a forma de dizer quando o cara errava e xingar aí o alemão pedia uma chave de fenda o caba dava um martelo e aí ele dizia que era uma chave de fenda o caba dava um pedaço de pau na mão dele até que ele o gringo estava lá vermelho em tempo de ter um aneurisma ele já tinha sacaneado o gringo e aí o resto da turma ficava todo gozando né que era uma forma de vingança naquela vamos dizer naquela estratificação do cara se sentir menor e não pois é então aqui também teve muito isso só que a família aqui é cada para cada engenheiro que vinha de fora ele pegava alguém daqui um cara novo ainda disposto a aprender aqueles que tinham muita facilidade tinha muita vontade e aí ele colocava perto desse estrangeiro desse gringo para o cara ir aprendendo e quando para poder depois dispensar o gringo e ter uma mão de obra daqui e os caras acabavam pegando o apelido o mesmo apelido do gringo aqui tinha um gringo tinha um italiano que chamava Botney só que a cabocada aqui não sabia chamar Botney e chamava Bota e foi colocado um sujeito para ser assistente desse desse italiano e ele levou o apelido de Bota morreu como Bota amigo meu até aparentado então é uma história que tem muita semelhança essa aqui tem a aqui é Coelho Neto ela fica 84 quilômetros da BR-316 e essa estrada não existia esses caras fizeram essa estrada em 90 dias o que que fazia você para ir em Teresina que é a capital mais perto daqui você primeiro tinha que ir em Caxias e depois ia para Teresina isso no período de verão porque no período de inverno você tinha que atravessar o Parnaíba aqui perto da cidade a gente por uma balsa e depois pegava uma estrada estadual no Piauí ia para Teresina de Teresina que ia para Caxias e depois retornava tudo isso de volta era um dia de viagem para andar num ponto que hoje é 100 quilômetros então eles fizeram alguma estrada para chegar na BR-316 mas não tinha como achar um ponto o que que eles faziam um dos mais novos que eu tenho a felicidade dele ser meu amigo até hoje ele é muito meu amigo eu falo com ele todo dia ele pegou um avião aí ele saiu daqui de Coelho Neto ele ia lá na BR-316 voltava ia e voltava ia e voltava caçando um lugar para fazer a estrada aí eu pergunto para ele por que que você procurava de avião ele disse porque eu eu precisava escolher um local pela clorofila pela cor do mato até quando eu achei um local que para um lado era muito verde para o outro era muito verde e aí no meio era meio acinzentado por ali não tem água ali é o divisor de água a água que cai ali quem desce para a direita vai para o rio Munir quem vai que desce para a esquerda vai para o rio Parnaíba então ali é o divisor de água é o espinhaço que eles chamam e aí eu disse é por aqui que eu vou fazer a estrada ele disse bom mas não tinha GPS como é que você marcou o local aí ele fez uma porrada de saco de tecido saco de pano encheu de cuim de arroz colocou no avião e jogava o saco e depois foi por baixo procurando esse saco até chegar na BR em 90 dias eles fizeram essa estrada então era um negócio assim coisa de louco o irmão mais velho foi comprar máquina na Alemanha e na Tchecoslováquia e ficou preso na Tchecoslováquia quando ele desembarcou em Praga a KGB pegou ele e prendeu ele disse que ele era espião americano e tomou impressão os caras falando em russo com ele e ele não entendia nada e até quando arrumaram a tradutora que falava espanhol e aí ele explicava eu sou eu sou empreendedor eu estou abrindo uma fábrica no Brasil no Nordeste está aqui as plantas eu tenho uma carta convite para ir comprar turbina na Entraga aí não 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 ele ficou uma noite sob custódia da KGB com muita habilidade com muita luta e os caras dizendo que ele era espião daqui a pouco ele perdeu a paciência e mandou todo mundo para aquele local a tradutora disse eu não vou repetir isso aí que o senhor falou eu não vou traduzir senão o senhor nunca mais sai daqui foi uma história incrível deixa eu ver se eu encontro eu acho que eu tenho enquanto você acha aí para vocês terem uma ideia esse é o livro de Hitler esteve aqui deixa eu tirar o fundo de tela enquanto o Nelson procura o livro e Martins Tassiso eu acho pelo que eu eu não descarto eu não descarto a minha sociedade estamos vendo estamos vendo aqui trimorou no Brasil viu Tassiso eu não descarto que esse projeto aí da cidade de alguma forma tinha algum dedo estava dentro de alguma forma da estratégia aí do da visão alemã da época da visão do Hitler até a reação do discurso que o colega fez e mobilizou os operários aí isso não é aleatório eu creio que tem cheiro sim eu preciso pesquisar os historiadores eu creio que tem alguma coisa isso não que talvez o Hitler tivesse diga eu vou passar para ti eu vou passar para ti aqui por exemplo nós tínhamos o que nós tínhamos a União Artística Operária Caxiense e o Centro Artístico Operário Caxiense os operários só iam para o baile nesses locais União Artística Operária Caxiense e o Centro Artístico Operário Caxiense e a elite iam para o baile no Cassino Caxiense eu tenho um amigo que ele me conta uma história que ele trabalhava numa loja aqui muito famosa inclusive ele trabalhava de terno e gravada na loja e ele foi para o Cassino ele foi barrado porque só entrava lá de gerente para cima e ele era simplesmente um balconista então eu creio que nos anos 30, 40 por aí eu acho que era um pouco disso na cidade do Brasil aqui ainda hoje temos ainda permanece no Centro Artístico é onde morou o Coelho Neto a casa de Coelho Neto o príncipe da literatura brasileira e tem a União Artística que está quase caindo só fazendo essa ponte o Nelson cumprimenta o seu raciocínio e em seguida o jornalista o Gilmar faz o seu questionamento e suas funderações tá só para para ilustrar aqui um pouco a gente tem a foto aqui do da fábrica a inauguração da fábrica e E...